É no baile de quebrada que os cria joga o fússil pro alto Hoje eu tô loucão de álcool, se pá eu transo no palco Donas, vem, drogas, vem, minha hasteens brilhando Dá um abraço aí, ó Dá um abraço aí Tavin vs Mike, o tema é Quem queimou a Amazônia? É uma pergunta, na verdade Quem queimou a Amazônia? É com o drama É com vocês aí, se lasquem, filhos Que o bagulho vai ter que derreter o cérebro Quem começa? Mike, 30 segundos, o tema é Quem queimou a Amazônia? Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Quem queimou a taga boa, joga a mão pro alto Roll, 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 roll Vai ter um gringo aí, gordo É só um vídeo mais pesado da tribo que incendia em ser batalha E se é batalha? E se é batalha? É só um vídeo mais pesado da tribo que incendia em ser batalha? E se é batalha? Pode ir pra... Ei, 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 ei Quem queimou a Amazônia? Quem queimou a Amazônia? E sabe que isso que o hip hop ocasiona? Sabe quem queimou na improvisação? Aquele mesmo ser humano que joga um plástico no chão Aquele que dirige um carro com uma gasolina Aquele que falta com a sua disciplina E por isso que agora eu não tenho a preço Nós queimou a paga a Amazônia, agora tem que pagar pelo preço Aê, eu vou improvisar Foi nós que queimou, mas foi Bolsonaro que deixou ela queimar Aê, nós queimou e ele fez a parte dele E por isso freestyle agora que assemelhe Aê, cê sabe meu mano que eu vou rimando E nessa fita agora eu vou improvisando Todos nós queimamos aqui na situação Que isso agora sirva como uma lição Ensina ele, ensina ele, ensina ele É isso que eu acho um absurdo Por isso eu encaixo no beat Sabe nessa base aqui eu me firo É, eu acho um absurdo Queimar a Amazônia sai ileso Queimar verde e leva um tiro E aí? Eu não entendo como é que eu faço aqui na improvisação É porque quem queimou a Amazônia não foi o DiCaprio Por isso eu aprovo, eu sou vacilão É porque o DiCaprio não ganhava o Oscar O Bolsonaro não devia ganhar a eleição Então vê se dá uma lição pra população Então a próxima vez ninguém elege um cuzão Ai, não vai parando Aqui nessa fita cê sabe que vai chegando Cê sabe que chega aqui gostando Sabe nessa fita mano, agora aqui eu vou mandando É porque mano, aqui eu vou rimando E por isso cê sabe que eu rimo mais de mês É porque se a mulher dele fosse indígena Duvido que ele queimaria lá mais uma vez Família A6 ouvindo as rimas, certo? Parando para as rimas de Mike! Tá vim! 1x0 tá vim Quem terminou começa... Fala o tema aí O tema é o seguinte O Brasil é de quem? Tá ligado? Ai família Gostaria aqui de receber Com muito carinho que vocês também recebessem mano O Nog do Costa Gold Aqui uma salva de palmas pro Monstra aí, certo família? Hoje ele tá presente aqui mano Pela primeira vez pra prestigiar nosso movimento mano Ele tá sendo responsável pela premiação de mil reais, certo mano? Mas trocou uma ideia da hora antes da batalha acontecer E hoje a premiação de mil reais vai ser convertida mano Pro mineiro, tá ligado? Pelo enterro dele mano A família dele tá precisando de ajuda E mano, uma salva de palmas pra essa causa aí mano De verdade, muito honrosa né Satisfação total Posso falar um bagulhinho rapidão mano? Interrompendo aqui satisfação meu mano E aí, da hora caralho? Firmeza? Família, eu queria falar um bagulhinho rapidinho mano Sem tomar muito tempo É, eu fiquei sabendo do acontecimento Da fatalidade Eu quero só um momentinho da atenção de vocês mano É, é o seguinte Eu queria, pra quem não conhece a caminhada do Costa Gold Ela começou nas batalhas também Numa batalha que não existe mais Que é a batalha do Beco E meu objetivo vindo aqui Apoiar a batalha da aldeia É justamente essa reaproximação Porque é daqui que nascem os monstros, certo? É daqui que o rap Cole os frutos Então o bagulho é o seguinte mano É Em cima disso O que aconteceu foi o seguinte mano A gente perdeu um irmão A gente perdeu um guerreiro Que representava o movimento O rap nacional A gente perdeu um irmão pra ele mesmo E isso É assim A gente vem aqui pra celebrar Pra gritar pra uma rima foda Mas eu queria que todo mundo tirasse um momento Pra transformar isso num momento de reflexão mano Num momento que você parasse pra pensar Porque assim Pra quem não sabe O Brasil É o país Com o maior índice De depressão do mundo E depressão é uma coisa séria mano Tá ligado? Eu já tive depressão E o rap me salvou E o rap salva vidas Infelizmente a gente perdeu um parceiro Pra ele mesmo Pra depressão Que é uma parada séria Então assim Eu gostaria que todo mundo parasse E olhasse pro lado E toda vez que voltasse aqui Seja na batalha da aldeia Ou num evento de rap A gente utilizasse do movimento Pra ajudar o próximo E não só prestar atenção Em quem tá com o mic na mão E tá em cima do palco, certo? Olhasse pra sua volta E ouvisse o que o outro tem pra falar Porque com certeza Esse moleque tinha muita coisa pra falar Que ele não conseguiu Certo? Então assim mano Pega esse momento Hoje lógico Os MC tão aqui quebrando A gente vai bater palma Pra todo mundo Mas assim A intenção principal É a gente refletir Demorou? Então a premiação de mil reais Vai ser convertida Pra família do mineiro E eu trouxe Mesmo assim 500 reais a mais Pro vencedor da batalha de hoje Certo? Então assim Família É... Eu vou estar aqui também Eu vou estar aqui também Na edição Eu vou estar aqui também Na edição Das mina, né? Que é a última edição Que é a semana que vem Eu vou estar aqui presente também E a gente vai refazer Essa edição que aconteceu hoje, né? Que é a batalha de trap E a gente vai refazer Eu vou vir com a premiação novamente Certo? Então assim Eu posso pedir um minuto de silêncio, mano? Vamos fazer um minuto de silêncio Ser na humildade É isso, família Vamos fazer barulho Pra batalha da aldeia agora, certo? Vamos junto É nóis, pô Tema Eu tinha falado ainda, né? O Brasil é de quem? 1 a 0, tá vindo Terminou, começa Soltar nóis de jeito, França Quero ver, geral, com a mão pra cima Aê, geral, levanta a mão No coração, hein, rapaziada Só quem ama essa parada, hein? E se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie O Brasil é de quem? Da cultura indígena Desde o início foi dela Antes de chegarem os portugueses E prenderem os donos da terra na cela Mas hoje ainda sobram descendentes Dentro da mata e lá dentro da favela Aí eu faço uma pergunta Por que quem manda eu com o tom engravatado vem na caravela? Eu não entendo qual que é a sua definição de governo? Qual que é a definição que o indígena? Se ele se queima, ele vai no sul, ele vai ser enfermo Não vai ter atendimento Não vai ter atendimento Porque cê sabe, mano, agora que eu vou dizer Uma coisa que eu vou tentar aqui explicar Uma coisa que eu vou dizer aqui no proceder Porque cê sabe, né, meu mano? Porque eu vou chegando agora Cê sabe que eu chego na pista Alguém ensina isso pro Bolsonaro Não é fogo na Amazônia Essa porra é fogo nos racistas Vem geral, vem E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hippie Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hippie E vem o O Brasil sempre foi nosso Concordo com você E essa que é a disputa A obra-prima é nossa O pau-brasil é nosso E que se foda esses portugueses, filha da puta Aê E por isso que eu concordo contigo E sabe, mano, que agora É o meu amigo Só que a poesia é bela O Brasil é pra mim É de uma mulher negra Que sustenta um filho na favela Porque Um arrombado foi embora E freestyle que é bom agora Não diz a fora Aê Sabe que esse que é o enredo O Brasil pra mim é de todo Atravalhador que acorda cedo E coloca sua comida em casa E por isso eu vou fazendo agora A rima que embrasa Mano, eu instruturo O Brasil pra mim é de todas as crianças Que vai cuidar do nosso futuro Aê Esse que é o proceder Então tá, vem e faça a sua responsa Eu dependo de você Percebam 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 Ok Percebam Percebam É isso então Quem começa Vai, quem começa Vamos lá Cadê a mão pobre de geral, rapaziada Cadê, 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 cadê Vem Vem, 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 vem assim Ó, ó, ó Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os banos, as mil e sentista ladrão Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os banos, as mil e sentista ladrão Vem, 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 vem Trinta segundos Lá na rede racional Nacional E eu vou demonstrar pra esses lock Se eu tiver trinta segundos Eu chamava aquele DJ Mostrava pro Brasil o que é hip hop Aê E por isso que vamos continuar Nessa fita agora Eu vou improvisar Trinta segundos na Globo de Improvisação Eu ia explicar o valor da depressão Aê Eu sou verdadeiro E com certeza, mano Nós não ia perder outro mineiro Porque Nós ia colocar em coração Nós ia fazer um freestyle que não é ficção E Sabe que eu não sou ofendido Trinta segundos eu ia falar que nem todo favelado é bandido Aê O verso consome E que na favela a maior arma sempre é o microfone Todo mundo Vem, 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 vem Ó, ó, ó Trinta segundos em rede nacional O que eu faria? Pensa no agora Esse é o problema Se eu tivesse trinta segundos eu viraria pro câmera Amei falava Chapa, me dá um tema Aê Eles iam aprender Como é que isso se faz É de verdade Porque cê sabe, mano, que tá vi que vai chegando Agora aqui É nessa sagacidade É porque a favela também tem que tá lá Porque cê sabe que essa aqui é ideologia E como diria o Xali Brown São dias de luta E dias de glória Maria Por quê? Cês tem que entender Por quê, né, mano? Agora essa é a verdade De qualquer jeito, mano, o político na Globo tá na novela Porque é o tu aí E é tura falsidade Então Cê sabe, mano Agora então Eu vou falando sem dó Os caras vai lá Os políticos Só que cê sabe que agora aqui eu vou um só Político vai lá E vai pagar de bonzinho, né, mano? Só que agora aqui Eu faço conversa só Vai pagar de bonzinho Do lado do Tony Ramos Mas o ramo dele é governar e cheirar um Bora aí, rapaziada Ó Vamo lá Por quem começou Eu quero muito barulho e respeito Pazim, mas de Mike Tá vim Mike Tá vim O que tu acha, Bob? Nem ouviu, né? Levanta a mão aí, rapaziada Mão pro Mike Certo Certo Mão pro Tavim É isso, rapaziada Tavim, próxima fase Muito barulho pro Mike aí Vamo lá Em campo eu marco o gol No trap eu marco o flow Minha história marcante É cantada no show E quem diria Que essa hora ia chegar Quem dizia Que era hora de parar